Essa segunda aula de manipulação de Arrays, onde eu estou mostrando as principais funções de manipulação de Arrays disponíveis no PHP. Então eu já criei um novo arquivo aqui para continuar nossos exemplos, chamado 08 Manipulação de Arrays. Já abri esse arquivo aqui também e vamos dar continuidade aqui. Aqui eu vou criar um Array que vai ter chave e valor. Então vai ser um Array chamado InfoCompany e esse Array vai ter algumas informações da empresa. Então eu vou criar aqui e você já vai entender. Pronto, criei um Array com chave e valor. No caso aqui a chave Name, essa é o valor de Especializa TI. Founder, essa é o valor de Carlos Ferreira. E ano atual, essa é o valor de 2018. Se a gente simplesmente fazer um Vardamp nesse Array aqui, vai ver as informações do Vale dele aqui. Vai ver todas as informações que você estiver imprimindo com Vardamp. Atualiza aqui, tem todas as informações do nosso Array. Nós sabemos trabalhar muito bem com essa Array aqui. Pega, por exemplo, apenas o nome da empresa. Está aqui, então a gente consegue muito bem pegar esses dados. Agora voltando para a parte de Funções de Manipulação de Arrays aqui. Outra função que temos também para manipular Arrays, exatamente a função ArrayKeys. O que essa ArrayKeys faz? Ele simplesmente retorna qual que é a chave do nosso Array. E quais são as chaves dessa Array que é o Name, Founder e Year. Talvez você pense que esse recurso não tem utilidade, mas pode apostar que quando você estiver desenvolvendo, por exemplo, estiver fazendo um sistema de validação, que tem lá o nome da coluna e as validações, certamente essa função vai ser muito útil em diversos outros cenários também. Por isso estou mostrando ela aqui. Então como que eu faço para recuperar quais são as chaves do nosso Array? Então utiliza a função ArrayKeys. Aqui passa a função ArrayKeys e eu passo o Array que eu quero que ele retorne para mim as chaves dele. No caso, a nossa ArrayInfoCompany. Apenas isso. Atualizo aqui e vejo que retornou apenas o Name, Founder e o Ano. Então ele retornou apenas os nossos Keys. Ao contrário do ArrayKeys, nós temos o ArrayValues. O Values retorna apenas os valores do nosso Array. Então temos aqui o ArrayValues e vai retornar apenas os valores. No caso, o EspecializaTi, que é o nome, o Carlos e o Ano. Se eu atualizo aqui, note que retornou apenas o Values do nosso Array. Então ao invés dessa função ArrayKeys, temos a função ArrayValues. Outra função muito útil aqui que você tem também, essa certamente e indiscutivelmente você vai utilizar outra ou outra, é a função Count. Ela retorna a quantidade de itens dentro do nosso Array. Isso é muito útil mesmo. Nesse Array que nós temos quantas posições? Ou seja, ele tem quantos elementos dentro dele? No caso, temos 1, 2, 3. Embora seja chave e valor, ele tem apenas 3 registros. Então registro 1, registro 2 e 3. Então ele começa com 0, 1, 2. E se eu quiser saber então a quantidade de elementos dentro dessa Array, basta simplesmente utilizar a função Count. Count que aqui eu passo no nosso Array. Atualizo aqui, veja que retornou o valor de 3, porque o nosso Array tem 3 itens aqui. Se eu adicionar um novo elemento aqui, obviamente vai retornar 4. Se eu comentar algum aqui, eu vou retornar apenas 2 itens. Outra função muito útil também para manipulação de Arrays é a função que junta 2 Arrays. Por exemplo, nós temos esse Array com as informações da companhia. Suponha que seja, por exemplo, a entrada de usuário, ele informa em um formulário, em uma etapa do formulário, essas informações. E nós temos um outro formulário, onde em uma segunda etapa ele informa mais informações a respeito da empresa que ele está cadastrando, por exemplo. Então, nesse caso, nós precisaríamos unir os dois Arrays para fazer a receitação no banco de dados ou para fazer o que tiver que ser feito. Então, para isso, nós temos o Array Merge, que ele vai juntar, ou seja, vai fazer o Merge de um ou mais Arrays. Então, eu vou criar um novo Array aqui, chamado InfoCompany2, por exemplo. Aqui ele vai receber Courses. Na posição Courses aqui, ele pode receber um Array, como eu quiser, falando quais cursos, por exemplo. Pode ter outras informações também, nessa Array aqui, quantas informações quiser, como, por exemplo, o total de cursos. Então, nós temos dois Arrays aqui, e os dois Arrays fazem referência à mesma informação. Então, eu posso utilizar o Array Merge para juntar esses dois Arrays. Então, eu vou gravar e vai receber a junção desses dois Arrays. Vou chamar de InfoCompany mesmo. E aqui eu passo os dois Arrays que eu quero juntar. No caso, o primeiro Array, que é o InfoCompany, e o segundo Array, que é o InfoCompany2. E eu vou debulgar a nossa variável InfoCompany, que está agora atualizada com a informação dos dois Arrays. Veja só. Note que ele juntou os dois Arrays, para você ter uma ideia geral. posso utilizar a tag pré do HTML, que ele vai mostrar os resultados como realmente são. Veja como está. Note que ele juntou nossos dois Arrays com sucesso. Então, esse é o objetivo do Array Merge. E aí E aí E aí E aí